Música Olá meu querido aluno, tudo bem? Se estou? Vamos testar com matemática A disciplina de hoje nós vamos continuar estudando tabelas que nós vimos na aula anterior Muito bem, vamos lá na página 134 do seu livro didático do módulo 4 Vamos lá? Tem uma atividade, vamos iniciar essa atividade Número 1, abriu o seu livro? Então vamos lá Uma pesquisa foi realizada com os moradores de um bairro para saber que serviço público mais necessita de investimento na região Observe na tabela o resultado dessa pesquisa Letra A Primeiro você tem aí a pesquisa Serviços públicos que mais necessita de investimento Ok? É o título Você tem uma tabela aí O serviço e a quantidade de volta Segurança 130, posto de saúde 119 Iluminação 99, manutenção das calçadas 80 Letra A Quantas pessoas participaram da pesquisa? Então você tem aí o que? O que você precisa fazer? Uma operação Qual é essa operação? Uma adição Então 130 mais 119 mais 99 mais 80 Resposta 428 Então você participaram da pesquisa 428 pessoas B Qual foi a quantidade média de votos por serviço? Muito bem Isso você precisa pegar o total da pesquisa Qual foi o total da pesquisa? 428 Esse 428 Quantos são os serviços aí? São 4 serviços Então 428 dividido por 4 Que é igual a 107 Então foi 107 votos por serviços Certo? Mágina 135 tem aí um texto publicado no jornal da escola É um jornal E o professor Maurício realizou uma pesquisa com 50 alunos Muito bem Leia o texto Muito bem Ele está falando de quê? Está falando dos gêneros musicais apresentados Falando, vamos lá Tem pop, tem MPB, tem rock Série, vários tipos Os entrevistados 20% Samba 16% MPB E 8% pop Vamos lá Entre os gêneros musicais apresentados Qual é o preferido pelos alunos do professor Maurício? Então a maioria é rock B Quantos votos o gênero sertanejo recebeu? 12 votos Está lá, o sertanejo está no texto De acordo com o texto De acordo com o texto apresentado Com o auxílio de uma calculadora Complete a tabela Rock Está falando lá, 16 Samba Está falando lá, 10 Sertanejo Sertanejo 12 MPB 8 E pop 4 Está, vamos voltar ao texto E verificar isto Certo? É só você voltar ao texto Qual é o seu gênero musical preferido? O meu é diverso Eu não tenho um preferido não Tá, mas você vai colocar o seu 136 As turmas do quinto ano de uma escola Realizaram uma pesquisa para identificar Qual era a aula preferida dos alunos Observe a seguir Língua portuguesa Olha o que quantidade Matemática Ciências Geografia História Outras Agora Com base nesse resultado Complete a tabela Vamos lá Língua portuguesa Você vai contar São 10 mais 2 12 Matemática 10 Ciências 9 Geografia 8 História 7 Outros 5 Então você é só ir lá e contar os Risquinhos que tem em cada um Sabendo que os alunos votaram apenas uma única vez Cada um determine quantos alunos participaram dessa pesquisa É só você somar que você vai ter a resposta 10 12 Mais 10 Mais 9 Mais 8 Mais 7 Mais 5 Total 51 Então você tem participante dessa pesquisa na sala de aula 51 alunos Muito bem Letra B Qual foi a aula mais votada? Língua portuguesa Em sua opinião, o que significa a opção outras tabelas? Na tabela As outras é educação física, inglês, francês, arte, ética e cidadania Tem várias outras que não estão inclusas na tabela Bom, D A letra D não há necessidade de vocês realizarem para mim ainda Não vou pedir Vamos para a página 137 Usando o mesmo procedimento da atividade anterior Organize uma pesquisa em sala de aula Para isso, reúna-se com um colega e escolha um dos temas superiores a seguir Muito bem Eu preciso que você faça Se for presencial Vai fazer na sala de aula Você que está online, você precisa fazer com alguém de sua família Qual é o seu esporte favorito? Qual é a fruta que você mais gosta? Você vai escolher um desses títulos E em seguida você vai fazer uma tabela Seguindo o exemplo aí da página anterior 136 Construa o espaço abaixo de uma tabela Você vai fazer a sua tabela É fácil porque você pode estar exemplificado na página 136 Em seguida, escreva um texto com suas conclusões sobre a pesquisa realizada por você e seu colega Então eu quero que você realizou a pesquisa com quantos, quantos entrevistados E quais foram as quantidades de votos referentes a cada opção Você vai fazer um pequeno relato do que você acabou de realizar Realizou a atividade? Ok Chegou o momento de enviar as fotos para o nosso WhatsApp Um grande beijo, até a próxima aula Música 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 Música